E aí pessoal, beleza? Vou começar mais um vídeo aqui Esse par de carburador aqui de variante Quem mandou ele foi o Fábio Girão Lá de Copacabana, Rio de Janeiro Então, aí eu falei pra ele que eu não tinha Mais essas peças aqui, né? Pelo menos em boa qualidade eu não tinha Aí ele falou que conseguia lá Não sei onde que ele comprou Só que pelo Mercado Livre Ele falou que ele conseguia comprar as peças A haste que vai aqui na base Ele comprou tudo originalzinho Comprou as tampinhas aqui Do afogador eletro Tudo novinho, tudo original E assim, o carburador dele está nessas condições, né? Está bem sujo mesmo Quando você pensar, tem zinabre e sujeira Vai ter que ficar um bom tempo no banho químico Para soltar tudo isso daqui Quando não está nesse estado A gente costuma deixar uma hora mais ou menos Mas esse daqui vai ter que ficar um tempinho a mais Porque está bem feio As cubas ainda não estão tão feias igual a tampa, né? A tampa está um pouquinho pior ainda A cuba está até mais ou menos A espessura não está 100% Mas também dá para planar algumas vezes ainda, né? Não está aquela cuba grossa Tipo original Isso aí Daqui a pouco ele vai estar mais ou menos assim Bem diferente, né? Vamos comparar aqui, ó Banho químico é outra coisa, né? Deixa novo de novo Ele escreveu aqui para a gente Que veio dentro desse saquinho Ele já mandou também nesse outro saquinho Boy original As duas agulhas originais Diafrag no original Brosol Vai ficar bem original esse carburador dele Sério, daqui a pouco eu volto já com eles planeados aí Para poder colocar no banho químico Dá continuidade agora na desmontagem aqui Do carburador da variante Uma variante 2 lá do Do Fábio, pelo que ele falou comigo Manda até um videozinho aí para mim Desmontar aqui toda a parte do afogador eletrônico Para poder planar a tampa Tirar a tampa do diafragma aqui Planar aqui em cima na cuba Arrancar o ventre, né? Que vai fazer um polimento nesse ventre também Planar aqui embaixo Os dois lados, né? As duas cubas, as duas tampas Aqui já tirei o ventre dela Tampa do diafragma Aqui também está cheio daqueles pozinhos brancos, né? Do álcool Agora eu vou mostrar aqui como é que a gente retira o ventre Não sei se outro vai estar muito preso Esse daqui não está muito preso não Mas geralmente quando está muito preso A gente tira com essa ferramentinha aqui Que é um outro ventre É um ventre que eu fiz um rasgo nele, né? Para passar aqui pelo difusor Coloca ele aqui por cima e bate Agora eu vou dar uma jateadinha aqui dentro Para tirar o grosso da sujeira Igual eu já fiz alguns carburadores aí O último do canal é de um Fiat 190 Para tirar esse sujeira mais grossa aqui, né? Fica mais fácil para a química limpar depois Se for deixar tudo isso por conta da química Demora muito tempo lá na química Então a gente tira o grosso aqui E depois fica mais fácil Deu uma boa limpada, ó Agora fica facinho para tirar o resto no banquinho Fazendo outro também, que outro está bem pior que esse Agora já jateei os quatro Pelo menos o grosso da sujeira já foi, né? A tampa que estava bem feia também, ó Aquela pós-alheada branca A maresia está brava em Copacabana, né, Fábio? Uma maresia pura Encheu de pó branco aqui os carburadores Encheu de areia da praia Eu tirei no jato de areia A areia da praia de Copacabana Que estava grudada na tampa Isso aí Agora vamos pôr para o banho aqui Isso aí Deixar uma horinha por aí já está bom Retirar os afogadores daqui da dupla agora Vou jogar uma água aqui Vamos enxaguada Passar no brilho Depois mergulhar na sobra de novo Para dar uma trariada Para dar uma trariada Vou usar aqui para bater um ar Agora vai cobrir Vamos lá Vamos lá Vamos lá A minha pai já limpou, agora vamos clarear. É só enxaguar e bater um ar agora. Já está na hora de tirar, se não for nudice vai escurecer. O cheiro por aqui é forte, eu quero com massa. O cheiro por aqui é forte, eu quero com massa. O cheiro por aqui é forte, eu quero com massa. Não está nem falando. Não sei se está captando um áudio legal azul. Não sei se está captando um áudio legal. Eu vou pausar para dar uma secada ali para passar no brilho. O Fábio ficou na dúvida se ele iria querer aquele banho um pouco mais puxado para o original. Um pouco banho mais esverdeado. A gente foi conversando e depois no final ele acabou quitando para o banho mais claro mesmo. Como eu sempre digo, é o que eu mais gosto. Eu acho que fica com a aparência de mais limpo. Porém o outro fica com a aparência de um carburador mais original, carburador novo. Mas como ele acabou ficando pelo mais claro, então vamos fazer o mais claro. Quem manda é o cliente. Esse aqui seria o banho mais puxado para o original. Está meio verde e agulha. Quando compra o carburador novo normalmente vem nessa tonalidade. Se quiser é só fazer esse passe de mágica aqui. Já fica claro. Ele colocou as peças novas que ele comprou aqui. Tudo amarelo vai ficar mais bonito do que com ele arqueado. Pelo menos eu penso assim. Essa química aqui, como eu sempre digo, ela não é tanto para limpeza. Ela é mais para uma aparência. Isso aqui limpa mesmo o descarbonizante e a soda. Isso aqui para dar uma aparência mais bonita. Então se a pessoa for limpar em casa e não tiver esse brilho, não tem problema. Vem passar no descarbonizante, que é o necessário para limpar. A gente gosta da soda porque ela tira mesmo a sujeira. Ela aquece bastante o carburador, dá uma servida e tira tudo com qualquer sujeira. bem diferente de como estava no começo do vídeo. A única carcaça dele está bem martelada, bem desviadinha, já arriscaram muito ela, já amassaram em alguns lugares, senão ia ficar bem bonito as februras dele. Baixei um pouquinho o rádio lá que o YouTube costuma bloquear por causa dessas músicas de fundo. Até que quando é uma música evangélica assim, às vezes eles costumam não bloquear muito não, depende do cantor também, se o cantor for bem famoso aí eles bloqueiam. Agora a música, como dizem aí no meio cristão, música do mundão, aí eles bloqueiam rapidinho. É esquisito essa expressão música do mundão, porque a evangélica é de onde então, ela é de fora do mundo? Pra mim também ela é aqui do mundo, mas eles usam essa expressão de música do mundão. não, mas enfim né, a religião deixa pra lá, não vou me discutir, porque sempre dá, acaba dando briga no final. Vou voltar próximo aqui do carburador. Interessante nessa clareada que assolve agora né, você passa aqui o carburador fica esverdeadinho, mergulhou nela, já fica clarinho, clarinho. Essa tampa aqui mesmo tá bem, bem mais peladinha. Depois que tiver tudo sequinho eu vou mostrar pra vocês que tá bem judiado. Mágica. Tá continuidade aqui agora na dupla aqui da variante, vou tornear os ventres dele. Vou tirar pelo menos a metade dessa camada aqui embaixo né, pra poder a borboleta não enroscar. Vou dar uma pulida aqui em cima, tirar as inscrições da Solex, numeração de 24mm, pra ficar bem lisinho. Por enquanto eu vou dar uma escovada ali, que eu comecei, vou continuar dando uma escovada pra tirar essa sujeira externa. Mágica. 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 Vamos lá. 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 O arroz. Vamos lá. Colimento igual foi feito ali em cima Vamos virar para poder limpar o ensino E quando faz o polimento em barco, eu cruza parte de cima do meu O outro eu não vou nem filmar, eu vou fazer a mesma coisa que esse daqui, se não o vídeo fica extenso É um processo repetido Vou tornear aqui embaixo também, deixar fininho igual esse daqui Como eu disse, para não enroscar a borboleta, porque ele é maior, 34mm E aqui em cima também, tirar as inscrições e dar uma polida Continuando aqui com a dupla da variante do Favio As bases já estão prontas aqui, ficou muito bem vedada Tanto o lado direito, quanto o lado esquerdo Agora eu vou montar aqui as hastes dela, que ele mandou para a gente também As duas novas Original Brasol Trava a porta Já vem tudo no kitzinho, a haste, a porta e a arruela que trava a porta Daqui a gente que conhece O que eu vou fazer Eu vou colocar a porta Então a porta Você vai ouvir com uma habita Então a porta Uma botão Eu vou colocar a porta A porta O que eu estou Mudam Eu vou colocar a porta Quero Onde Eu vou colocar Não precisa de esprangular de aperta, é só apertar para encostar mesmo. Lógico que não pode deixar frouxo também, dar uma aperta considerável aqui. Porque depois tem uma trava aqui. Tem uma coisa do outro lado. Tem uma coisa do outro lado. Agora vamos montar ela nas cubas. Mas juntos vamos usar aquele que ele mandou para a gente, que é a junta original também. É bem esquisita essa junta. Acho que o original que ele mandou aqui nesses saquinhos são só as agulhas. Diafragma original, está escrito brosol. As boias também são originais. O desafogador aqui também original. Agora essa junta da base, essa junta da tampa aqui já estranha. Eu vou preferir usar essas que a gente costuma usar aqui da Halley. Já dá para ver a diferença de qualidade. Vou até perguntar para ele depois se essa junta aqui também é original. Está esquisita, está todo cheio de rebarba. Acabamento aqui. Acabamento aqui, dá para ver as curvinhas perfeitas. Está tudo bicudo. Parece que foi recortada na tesoura. Então é um negócio esquisito aqui. E as juntas da base aqui também, que fica entre a base e a cuba. Essa da Vélix também não tem nem o que falar. Da Vélix não. A gente usa a Vélix também, da Halley. Até a... Tanto que é rasgada aqui, tem mais espaço. Mais espaço para passar o parafuso. A junta é mais grossa um pouco do que essa daqui. É bem esquisita essas juntas aqui. Eu vou usar essas minhas mesmo. Vou usar só as boias originais. Agulhas, diafragma. Agora junto eu vou abrir aqui. Vou dar uma abridinha aqui no cano. Como foi reaberto aqui o Venturi. Um tamanho maior. E a base também vai ser borboleta 34. Então tem que abrir. Para a borboleta não raspar aqui na junta. A gente vai dar uma abridinha aqui dentro. Pausa aí. E a... Os milhozinhos que eu uso para reabrir aqui. Muito bem devagarzinho. Para não estourar junto. Os dois lados. Porque é fome que essa pedra de milhozinhos. O maior perigo é estourar aqui. Estourou, perdeu. E isso aqui não vem de separado. Tem que abrir mais um jogo de junta. Para... Para retirar essa juntinha da base. Queiozinhos... Ou que השata. Qual é a mais? Que isso aqui placa espada... Não intimate. Ou que não quer re!' Vou começar a montar aqui a base na cuba. Vou começar a montar aqui. Tá meio gripado aí que aqui tá um calor danado é só no sorvete. Sorvete e água gelada aí não tem nariz que aguente. Vamos testar o nível aqui agora da cuba aqui da Solex, da variante do Fábio. Tanto carburador de variante que a gente tá montando aqui que eu tô dando até branco no nome. Vou fechar aqui agora pra colocar ali na máquina. Vou dar umas bombadinhas ali pra ver onde que vai ficar o nível. Colocar dois parafusos cruzados aqui só pra fechar a tranca direitinho. Se você colocar todos, não só dois cruzados aqui já era. E aí pessoal, tudo bom? Tá cheio? Dá pra mexer no carburador aí? Posso te passar no salento agora e de repente você deixar ela hoje me dá o dia pra trazer. Pra onde sem chance. Dá um leitinho aqui pra ver. Só um leitinho pra ver. Vou fechar aqui só pra ver onde ficou. Vou tirar a junta pra ver melhor. Mais ou menos onde eu digo ali, tá vendo? na récara aquele metalzinho ali ó. Esse é o nível ideal que eu considero. Vou abrir aqui agora os baquelites que o cliente mandou pra gente. Porque a borboleta é uma larga. A gente sempre abre o baquelite também pra não arriscar na borboleta. E aí 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 o pessoal terminado aqui a dupla da variante do fabio não mostrei o resto da montagem que vocês como vocês viram no começo do vídeo eu estava com vários carburadores ali para montar tinha dois terminator tinha um de dfv de corcel para montar tinha uma base de um tldf fora o serviço que estava aqui na oficina então deu pra mostrar o resto da montagem mas esse carburador tem um canal aí já vídeo sobre ele como funciona o sistema de afogador dele aqui inclusive que está acionado está meio longe do parafuso de regulagem que também está acionado se a pessoa quiser que acelera mais quando for da partida tem uma regulagem aqui nos porquinhos no que você sobe ou desce aqui essa hastezinha vai acelerar mais ou menos aqui embaixo quanto mais você descer aqui ele vai acelerar mais aqui fica mais aberto quanto mais se subir fica menos acelerado mas isso daqui só no carro para pessoa fazer regulagem de acordo que ele quer lá né se ele achar que está pouco acelerado ele altera aqui a regulagem pra mim isso daqui já é mais que suficiente né por ser um motor a arna não precisa de um afogador funcional extremo igual um carro refrigerado a água e a água e a álcool né então precisa de um afogador mais eficiente que fique com um giro mais um giro mais alto nesse caso aqui não precisa mas se ele quiser alterar lá para poder ficar mais acelerado ele faz alteração lá é simplesinho nas duas porquinhas aqui qualquer dúvida que ele tiver também a gente dá uma orientação para ele aqui ou no próprio canal da oficina e tem tem vídeo já explicando essa regulagem aí aqui quando ele acelerar um pouquinho lá já vai dar uma desafogada né assim que ele ligar o carro ele já vai dar uma desafogada aqui assim né pelo próprio vácuo ele já vai fazer isso para o carro poder funcionar e se ele quiser acelerar também assim que ele acelerar também ela já desafoga aqui também mecanicamente né através da haste aqui ó então independente do desafogamento pela válvula aqui pelo vácuo ele também desafoga quando dá uma aceleradinha aqui tá meio difícil para gravar aqui segurar o celular e mostrar no carburador ao mesmo tempo mas como eu disse aí no canal tem vídeo sobre isso daí né que os baquelites que ele mandou para mim que eu reabri uma borboleta aqui é maior então a gente reabre ali o baquelite também né foi feito lá o veneno de montevidéu nos dois é isso aí não deu para mostrar muita coisa não mas deu para ter ideia de como que estava esses carburadores antes como ficou agora ficou novo de novo as peças aqui ele conseguiu nova as suas hastes agulha de ar também mandou nova é uma agulha paralela não tem nenhum símbolo da brosol eu coloquei que ele mandou para mim que é nova mas é paralela que as caixinha com as peças que ele mandou para mim junto a preferir não colocar dele que eu falei no começo aí né muito mal acabado achei muito esquisito a qualidade da junta e o acabamento dela achei bem feio tudo mastigado aqui eu coloquei a nossa mesmo as agulhas eu coloquei as dele que ele mandou da brosol boia também coloquei a dele que ele mandou da brosol e é isso aí agradecer ao fabio por ter mandado essa dupla pra gente e agradecer também todos os assinantes do canal e nós chegamos aos 17 mil inscritos então fiquem todos com deus aí até o próximo vídeo desculpa a falta de ânimo aí que é muito calor aqui telhadão aqui judia já está uns 40 graus aqui embaixo e muita correria e aí e aí